Opa! E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Davi, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Craft Games. E hoje pessoal, chegou o grande dia... Chegou o grande dia que ninguém tava esperando, porque eu não falei pra ninguém. Mas hoje pessoal, a gente vai começar o projeto mais insano que eu já fiz no Craft Games. Exatamente nesse lugar onde a gente tá, eu vou construir. É isso mesmo que você vai ouvir. Quem é que fala isso antes de falar a coisa? Nós vamos construir a maior montanha do Minecraft. É galera, vocês não ouviram errado. Quer dizer, espero que eu não me arrependa do que eu vou fazer. Calma aí que eu explico pra vocês. Olha só galera, esse daqui é a ouvirição, um garoto que parece ser normal. Eu sou normal, não sou normal. Não. Mas por dentro dessa skin, ele é um grande monstro, velho. É um destruidor de montanhas, mais conhecido como cupim de montanha. Você é louco da visão. Eu sinto o cheiro da montanha, já barra aqui, chega ronca de fome. Tô cagado de fome. Você acha bonito isso, rapaz? Mano, por causa de uma promessa besta, o Vinícius destruiu uma montanha de quase 264 blocos de altura. Mano, como que eu fiquei decepcionado, Vinícius? Eu não esperava um negócio desse de você. Mano, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu faço parte da associação de montanhas desde que eu era pequeno. Então, mano, eu fiquei muito chateado com um negócio desse. Então, pra gente fortalecer a história das montanhas, eu prometo que vou construir uma das maiores montanhas pra honrar, velho. Tadinho das montanhas, Vinícius. O que elas fizeram pra você, mano? Você é louco da visão. E onde é que você vai construir essa mega montanha, velho? Exatamente em cima dessa montanha. Se a gente inventa cada coisa... Que viagem, mano. E a ideia do castelo? Você falou que ia fazer um castelo em cima dessa montanha aqui, que é mó bonito. Pois é, velho. Eu quero construir ainda esse castelo nesse mesmo lugar. Só que pra complementar, eu acho que ia caber perfeitamente uma mega montanha. Sem contar que ia dar uma complementada pra esse dragão muito top, Vinícius. Nossa, já tô imaginando a visão. Logo depois, aqui do lado direito, o dragão vai começar a subir a montanha, é isso? Exatamente. Meu Deus do céu. E lá em cima vai ficar o castelo. Mano, essa é a ideia, Vinícius. Mas o projeto é insano, velho. Então, pra gente começar isso, a primeira coisa que a gente vai precisar é de muita pedra. E bota pedra nisso, mano. Imagina quantas pedras tem em uma montanha, Vinícius. Cê é louco, mano. Ó, eu vou chutar que cê vai precisar de umas 300 mil pedras, hein? Tudo isso? Nossa, velho. É coisa demais, velho. Eu nem faço a mínima ideia, sendo bem sincero. Mas como a gente vai precisar de zilhões de pedra lisa, é claro que a gente vai precisar arrumar uma forma de automatizar isso, né? Mano, esse lugarzinho aqui, ele gera pedra e a gente fica quebrando. Mas, da visão, é muito lento, mano. Pra 300 mil pedras, por exemplo. É, ó. Eu vou até ligar aqui. A gente pode até apertar o botão, galera, que essas plataformas vão começar a se regenerar. Porque ali dentro tem um gerador de pedra lisa, né? E depois a gente só vem por cima quebrando tudo muito fácil. Ah, mano. Mas é muito sofrimento, da visão. Eu não vou quebrar 300 pedras lisas desse jeito, não. Preguiça. Pra isso funcionar de uma forma muito da hora, a gente ia precisar de um sistema também de XP pra recuperar as picaretas. Mas mesmo assim, o trabalho que a gente vai levar quebrando e o tempo que vai gastar não vale a pena, mano. É, Davizeira. Vai ser o jeito de você fazer uma mega farm, hein? Pois é. E tem uma forma da gente deixar isso tudo muito bem automatizado. Só que como o projeto é muito grande, Vinicão, hoje a gente vai fazer três farms em uma, mano. Três? Porque esse projeto é insano e a gente tá começando ele nesse mês de dezembro e eu quero terminar ele nesse mês. Não vai ser um projeto grande. A montanha tem que estar em pé até o Natal? Exatamente, mano. Ouviu certo. Cê é louco, Davizeira. Eu vou comer o peru lá em cima da montanha, velho. Opa. É bom. Então bora lá, mano. Eu tô chegando aqui na nossa vila do deserto porque é bem aqui aonde que eu escolhi pra gente começar a fazer a nossa farmzinha. Mas também, Vinicão, é cheio de coisa em todo canto, mano. Tá muito bem feita essa vila. Esse é um dos lugares mais decorados do mapa, velho. Você olha pro canto, tem decoração. Você olha pro outro, tem decoração. Ele tá louco da visão. Parece servidor, velho. HiPixel. Quem dera, velho. Chegar nesse nível até é doido. Então, velho, já que tá cheio de construção em todo canto, Vinicão, o único lugar que nos resta pra construir essa farm, já que vai ser uma coisa muito grande, é aqui pro fundo dessa vila. Hum, aqui já perto aqui da pirâmide do deserto? Sim, exatamente. E, aliás, eu nem lembrava, mas a gente tem esses baús aqui, ó. Que foi de uma vez onde a gente foi fazer uma mega mineração. Tem até o sistema de carrinho que vai lá pra baixo. Então, Vinicão, vai ser da hora, mano, porque até mesmo no futuro a gente pode dar uma expansão na nossa vila aqui pra trás, já que vai ter mais coisas construídas aqui, viu? Sim, Davideira. No caso ali, você pode fazer uma estradinha passando por baixo dessa ponte e tal. Eu acho que ficaria louco demais, né? Mas pra gente começar essa loucura, mano, eu acho que essa pirâmide aqui vai acabar atrapalhando um pouco no nosso projeto. Então, eu acho que vai valer a pena a gente... Patrimônio histórico, vai quebrar o patrimônio histórico mesmo. Caraca, velho. Tem até futebol ali dentro ainda, ó. Você lembra isso aqui? Onde foi a primeira trapzinha no Craft Games? Ó, Davideira. O faraó tá aqui. O faraó saiu da tumba. 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 Mas lá, Vinicão, quer empurrar o homem dentro do da trap? Ah! Pra ajudar a quebrar já a montanha. A pirâmide. Ô, Vinicão, o pior é que dá um pouco de dó, velho. Foi a primeira pirâmide que a gente vê no Craft Games, onde eu trollei o Vinicão pela primeira vez explodindo lá embaixo. Ah, Davideira, esse mesmo faz parte, mano. É a primeira também lá do Caso Automático que eu ranquei ela. Quebrei. É onde que era aquele deserto limpo lá. Quando nós tá falando aqui, caraca, já foi quase metade da bicha aí. Mano, pois é. Eu já tava até falando. Vai ser uma time lapse. Time lapse no radar, olha isso aqui, velho. Já tá tudo quebrado. Caraca, as picareta com ciência. E olha só, galera, terreninho muito bem ajeitado. Tiramos toda a poeira que tava aqui no deserto. Soprei aqui, limpei tudo. Tem demência? Da viseira do céu, mano. Cadê a pirâmide, velho? Não viu? Já era, vai. Enterrei ela pra baixo. E agora, Vinicão, dá pra gente começar a fazer a nossa farmzinha. E eu acho que todo mundo deve saber que no Minecraft tem duas formas da gente gerar pedra. E tudo isso vai depender, Vinicão, da forma que a gente vai posicionar aqui a água e a lava. Boa, galera. Esse daqui é o gerador de pedra mais conhecido. É só a gente colocar uma lavinha do lado da água, que sempre quando elas se encontram aqui, pá, a gente tem um pedregulho. Só que a gente tem outra forma de gerar pedra, que eu acho que nem todo mundo conhece. Que é só a gente ir mudando a posição que a água e a lava se encontram, ó. E a gente consegue... Pedra lisa, mano. Olha só que beleza, velho. O bom da pedra lisa é que se você botar aqui agora um pistãozinho pra ficar empurrando, você pode ir minerando só pedra lisa, né? É, velho. Só que tem um bug nesse negócio, Vinicão, que até hoje eu não entendi o porquê que isso acontece. Ó, esse sistema que era pra gerar apenas pedra lisa, por algum motivo, de vez em quando, ele gera cobblestone. E olha só, quando o pistão ele empurra muito rápido, Vinicius, só vem cobblestone, velho. É muito louco, né, velho? Não dá pra entender direito o que tá rolando aí pra transformar em cobblestone, não. E aí, se a gente controlar a velocidade que elas se encontram, aí a gente consegue formar pedra lisa. Se a gente for devagarzinho, ela funciona, Vinicão. E pro que a gente tá precisando, como a gente quer construir uma montanha, com certeza o nosso objetivo é pedra lisa. Só que como a gente vai fazer um sistema pra que fique 100% automático, não vai ser a gente que vai tá quebrando a pedra. E sim a TNT. Aí vira pedregulho de novo, né? É, então de qualquer forma, galera, independente do sistema que a gente escolher pra fazer a nossa farm, não vai fazer muita diferença. Agora me responde um negócio, Vinicão. Será que a TNT, ela quebra com mais facilidade de algum desses blocos? Mano, na época eu tava fazendo uns testes, Davizão, e aparentemente não, velho. Pelo menos os dois blocos, a dureza deles é igual. Entendi, velho. Seria da hora se alguma dessas pedras quebrasse com mais facilidade na TNT, porque a gente poderia fazer uma farm com esse tipo de pedra, tá ligado? E a gente já tem uma eficiência muito top. Mas como é a mesma coisa, na verdade, tanto faz. Tudo depende do sisteminha que a gente for escolher aqui pra quebrar as coisas. Davizão, se fosse pra escolher, qual dos dois você acha que seria mais frágil? Mais frágil, velho. Se pá, cobostone, né? Que a pedra já tá quebrada. Meu Deus do céu! Mas beleza, mano. Deixa esses protótipos... Errou! Então, beleza, mano. Vamos deixar esses protótipos aqui de lado, Vinicão. E vamos começar a nossa farmzinha, porque essa sim vai gerar pedra em massa e a gente vai conseguir explodir de montão. Só bora, mano. Uhul! Então, eu já até comecei a erguer um andame aqui no meio do deserto, mano. Essa farm, ela vai ficar um pouco mais no alto. Só preciso fazer as marcações aqui dela. Se liga só, mano. A farmzinha que eu decidi fazer por aqui, Vinicão, é uma farm que vai quebrar aqueles caras na porrada. O que eles tão fazendo aqui, olhando pra nós? Não gosto de platanha, não. Ih, velho, você bateu em um e eles vieram? Que viagem! Uhul, velho. Inclusive, você tá com mal pressagem, não? Não. Ah! Deve ter morrido pelo fogo, então. Isso foi nice, velho. Que nice! Voltando aqui, galera. A farmzinha que eu decidi a gente fazer vai ser uma de pedra lisa. Não é por nenhum motivo específico, não. Eu acho que é só pelo design aqui da forma que as pedrinhas vão ser geradas, Vinicão. Ó, então eu já comecei colocando uma fileira aqui de sete pistões. Deixa eu tentar imaginar. Aqui vai ficar a água. Sim, mano. Ó, eu vou fazer aqui duas lateraisinhas, que vai ser por onde que a água vai escorrer. É, no caso aqui vai ser gerado os blocos aqui dentro. Então a água tem que vir das pontas, né? Você não pode botar nada aqui, senão... Tem um desse lado e outro desse outro lado. E a lava, pra gente não ter que colocar sete pontos diferentes, dá pra gente fazer apenas colocando uma bem aqui no centro, ó. Ela só vai escorrer exatamente três pra cada lado? É, porque aqui no overworld mesmo, a lava... Ela não escorre muito, né? É, ó. É bem de boa. Só que não vai ser tão lenta assim, não, porque depois que ela já tá escorrida, ela só vai escorrer pra baixo, né, Davizeira? Isso, bem lembrado, mano. E, aliás... Bota a redstone aqui pra nós ver como é que é. Colocando a redstone aqui, olha só como que vai funcionar. Aliás, não precisa nem ser aqui atrás, peraí. Meu Deus do céu, Davizeira, o que que você fez, velho? Será que queimou ou tá na água lá embaixo? Eu acho que tá na água. Não tem água, por que tá com pedra? Eu não... Eu não acredito nisso. É, velho... É um zíper de redstone, Vinícius. Não é possível, não. Tinha muita coisa ali, velho. Eu desisto. Eu não tô acreditando nisso. Galera, eu vou ter que fingir que nada aconteceu, velho. Senão eu não vou conseguir continuar esse vídeo. Você é louco, Davizeira. Perdeu muita coisa, mano. Mas você é rico. Não tem problema, não. Mas bora lá, ó. Vamos ver se tá funcionando o que a gente fez até agora, ó. Se eu empurrar aqui, galera, a gente tem uma fileira de pedra. Só que o problema dessa farmizinha é que a gente tem que controlar esses pistões muito bem, ó. Tá vendo que ele vai... Volta. E ele tá gerando sempre a pedra lisa. Se não for uma alavanca ou não tiver um controle tão bom, olha só o que acontece. Ele já começou a bugar tudo. Ó, tá vendo que a gente tem pedregulho e ele nem gerou aqui no meio, velho. Agora já era. Depois de ter bugado uma vez ali, o meio não gera mais não, né? Sempre vai ter pedra aqui e a água nunca vai escorrer pro meio. Não faz nem muito sentido eu ter escolhido essa farm de pedra lisa, mas depois vai fazer muito sentido, galera. É bem complicadinho mexer com a farm gerando esse tipo de pedra. É, mano, sempre com a lava em cima é bem mais complicado, velho. Mas eu acho que você deve ter encontrado uma solução boa, hein? Agora, mano, a gente vai ter que reproduzir esse mesmo gerador mais três vezes aqui pra cima e aí a gente vai conseguir fazer um mega blocão de pedra lisa, Vinicão. Bom, pelo menos se der certo, é isso que vai acontecer, mano. Entendi, Davi Zé, vai ficar muito louco, velho. Eu vou até tirar essa lava aqui pra não ter mais acidentes nesse vídeo. Tá doido, eu tô com medo de morrer aí, velho. Assaltante é atropelado em fuga, vai preso e descobre que está com Covid-19. Pois bem, pessoal, eu posicionei alguns pistões aqui pra vocês entenderem como que vai funcionar as próximas farmzinhas. A gente vai ter que reproduzir o que eu já tinha feito, Vinicius, mais três vezes, mano. Cara, vai ficar um quadradinho da hora da visão. Pois é, Vinicius. Porque, ó, ele vai estar gerando na primeira camada, na segunda, terceira, quarta. Imagina só quatro blocos de altura só de pedra lisa. Mano, vai ficar muito da hora, velho. É, agora eu só não sei se eu tenho item suficiente, o que me restou aqui na minha mão. Queimou tudo, né, Davi Zé? Caraca, trabalhar com lava é complicado, galera, assim, tomar cuidado. Por isso mesmo, não repita isso em casa, mano. É feito apenas por profissionais muito treinados. O que que vai fazer esse dado? Se você prender o dedo aqui, ó, no pistão quando ele retrair, eu não me responsabilizo. É verdade, é um perigo doido, mano. O que é isso, mano? Essa solteira andando sozinha aqui. Sai fora. Não pode mais andar sem ser sediado aqui por aqui. Que demais! Pula na água ali. Relaxa aqui, tá tudo sob controle. Ai, 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 do céu do outro lado. Pior que quase conseguiu, velho, eu aqui. E quem diria, mano? A farmzinha ficou com um formato super interessante olhando daqui de baixo. Tô louco, velho. Eu nunca vi esse formato de farm, não. Muito doido, né? Pois é, eu fiz aqui inspirado numa farmzinha do Yumango, mano. Eu acho que vai ficar interessante. Aí, Vinição, dá as honras pra gente, velho. Vamos ver se tá funcionando. Tem uma alavanca aí em cima. Tem uma alavanca aqui ainda, né? Eu vou ter que ficar desligando e ligando. Mas, basicamente, é isso aqui, galera. Pá. E ele tá formando um mega blocão, mano. Olha que interessante. Ah, na parte de baixo já chegou no limite, Vinícius. Mas ainda dá pra funcionar alguma. O esquema é a outra que você for fazer do outro lado, fechar um quadrado no meio, né? Isso, exatamente, velho. E vai ficar um meio aqui, Vinícius, certinho, pra gente mandar bala, mandar uma TNT ali. Explodir tudo, tô ligado. Mas, enfim, a parte da TNT é depois. Agora a gente precisa refazer essa farmzinha desse outro lado, galera. E olha só como ficaram as coisas por aqui. A gente já terminou os dois geradores de pedra, um de cada lado. Já tem o moço ali profissional, testador de alavancas. Olha lá, Vinícius, dá umas apertadas aí pra gente ver se os dois tá indo certinho. Só pro play, hein? O cara mancha, hein? Vinícius pro play mesmo. É louco, mano. Pode deixar comigo aqui que é sussuça, meu parceiro. Mano, e ficou muito doido ver duas caixonas de pedra gigante, tá ligado? Sendo empurrada um pra frente do outro. Parou, parou, parou. Não empurra mais uma, não. Ah, Vinícius, e olha só, velho. Eu coloquei vidro aqui em cima da lava inteira pra não ter mais perigo de acidentes. Agora sim, meu parceiro. Pode jogar baú chuker, pode fazer os trim que for aí. Não vai ter jeito não, hein? E agora, Vinícius, o que eu vou fazer aqui é o sistema pra deixar isso aqui tudo automatizado. Sem falar que a gente precisa arrumar uma forma de quebrar aqui as pedras automaticamente. Eu fiz aqui, velho, um quadradão utilizando obsidian. Eu nem precisava utilizar esse bloco aqui, mas eu fiz assim pra gente tomar como medida de segurança. Pra não ter perigo de quebrar o circuito lá em cima. Ah, mano, e a gente precisa encontrar aqui um meio, Vinícius. Porque aqui embaixo, ó, eu vou deixar um obsidian pra ser exatamente o bloco onde que eu quero que a TNT caia, tá ligado? Ela vai cair, vai ficar um tempinho em cima, e depois explode. E aí eu vou reproduzir aquela máquina que a gente usa pra caramba. Fazer uma máquina de glitch de TNT pra ficar farmando TNT aí, né, malandro? Sim, velho, vale muito a pena fazer essa farm. Eu não sei por que que a Mojang até hoje não arrancou esse bug muito doido, Vinícius. Mano, aí dá pra fazer as máquinas voadoras que explode tudo, né? Mas, velho, eu não gosto desse glitch aí não, da visão, é roubado esse trem. Então, bora pro deserto aqui pra pegar areia e fazer TNT, velho. Ah, se você quiser, pode ir lá pegar sozinho, que eu fico com bug aqui mesmo. Beleza, moço. Eu não me lembro muito bem se é desse jeito. É desse jeito, eu acho que funciona assim também. Funciona de um monte de jeito, velho. É importante ter aquele coralzinho ali, o coral que é a chave de tudo, ó. Ah, velho, mas só que esses negócios de TNT a gente não pode ficar brincando muito, não, ó. Vou apertar aqui o botão. Errou! Calma aí. Acho que agora vai, moço. Só, um, dois, três e... Vamos ver se ela cai certinho ali em cima. Nossa, mano, que sorte. Ela encaixou ali perfeito. Não era pra ter que existir, então. Não mesmo, Vinícius. Porque a TNT, quando ela é ativada, ela dá um pulinho pro lado, sabe? Eu ia até fazer uma coisa pra gente certificar. Demos cagada aqui. Olha só, Viníciusão, o que eu vou fazer agora, mano, é bem arriscado. Eu deveria ter feito o primeiro de tudo, mas é simplesmente pra segurar a TNT. E forçar com que ela caia o mais reto possível, sem depender da sorte. Tô louco, mano. Essa eu quero ver, tá? Mano, e se essa TNT ficar em cima? Quer saber? Que se foda, eu vou quebrar a TNT que vai explodir tudo, Vinícius. Eu preciso colocar bloco aqui do lado. Ó. Não pode. Não, 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 não. Relaxa. É claro que pode sim, moço. Agora pode ser quebrou a TNT? Porque qualquer bloco que colocar do lado ali daquela TNT, ela tá bugada. Ela vai... É, isso que foi vacilo. Eu deveria ter feito isso antes, Vinícius. E agora com esses vidros aqui do lado, quando ela é empurrada pra frente, eu 100% de certeza que ela vai cair num bloquinho certinho. Aí, vai bugar de novo. Menino bugão. Olha só que belezinha da visão. Aí, Vinícius. Eu acho que isso aqui já tá funcionando certinho. Vai forçar ela a cair alinhada. Tá vendo que ela encaixou certinho com o bloco ali? Caralho, maluco. É brabo. Vai de novo, vai de novo. Quero ver. Olha só, garoto. Deixa eu fazer um teste aqui, David. Deixa eu fazer um teste aqui, David. Vai, pode mandar outra. Você tem raiva mago aqui que é do coitado do village ali? Eu queria ficar com ela agora. Só pra mim. Não. Corre. Não, Juliette. Aí, Vinícius, agora que a gente fez a máquina favorita do Osama Bin Laden. Mano, só falta fazer o circuito de redstone aqui em cima pra que essa máquina comece a funcionar direitinho, hein? São dois circuitos dentro da visão. É um pra todo gerador de cobblestone ficar sempre gerando bastante pedra. Sim. E um timer perfeito que vai encaixar junto com a geração de pedra pra poder soltar uma TNT também na hora certa. Meu Deus. Exatamente. Aliás, eu tô começando aqui, ó, com o primeiro timer. Esse aí é o timer, pelo que eu tô vendo aí, o timer é pra gerar cobblestone, é isso? Pra gerar pedra. Isso, exatamente. Que vai controlar os pistões ali de baixo. O problema é que você não pode botar pra gerar pedra infinita ali que vai fechar o lugar da TNT, né, David? Então, eu nem vou conectar a redstone no finalzinho ainda. Aí, Vinícius, o timer tá prontinho, mano. Eu já conectei do outro lado, mas só faltou a gente colocar uma redstone desse lado e uma redstone desse outro aqui. Que se eu ligar, os pistões já vão começar a gerar aqui, ó, a pedra no tempo certinho. Pode pra você ver. E é tão bugado que você nem vê o bloco se mexendo, você só vê ele teletransportando do nada, tá ligado? Tá vendo? No caso aí, velho, agora, ó, pra você ver, se eu já ir quebrando aqui, já vai gerando mais. Mas agora é conectar a TNT certinha, né? Pra quebrar todas essas paradas. Meio bagunça essa aqui, velho. É, Vinícius, eu resolvi nem explicar, porque essa parte do tempo da TNT é uma bagunça mesmo. Se alguém quiser entender, pode parar o vídeo aí. Aí, só faltou aqui, ó, de conectar a redstone lá em cima e testar, Vinícius. Não liguei a alavanca aqui ainda. Botei pra ligar. Vamos ver. Olha só, mano. Joga pra lá o pistão, joga pra cá. Eu quebrei ali embaixo pra TNT cair certinha. Agora o trem vai começar a funcionar com força da visão, certeza. Segura. Deixa eu vir daqui de baixo, que eu acho que a visão é até mais doida vindo daqui, ó. A lá, moço. Cara, eu reparei, mano, que na hora que o pistão mexe certinho, ela explode, né? Quando os blocos estão se movimentando, Vinícius, e a TNT explode ao mesmo tempo, parece que o impacto dela é muito maior. Porque você já viu o TNT sozinha explodindo essa quantidade de blocos? Sim, mano, tá quebrando muito, ó, nessa parte aí mesmo. Na hora que vai movimentar, pode um monte ao mesmo tempo. É, fiote. A máquina de pedra tá pronta, Davi. Olha que beleza, mano. Um milhão de pedra aqui. Pronto, já tem o suficiente aqui pra fazer a montanha. Ah, quem dera. Já lotei inventário, velho. É muita pedra, Davi. Se fosse cobblestone e vinição, a gente tava feito por aqui. Só que o nosso objetivo é pedra lisa. Então, a primeira farm tá pronta e agora a gente tem que começar a segunda farm, mano. Você tá aí doido. Ah, mano, mas pera aí. E antes da gente começar a nossa segunda farmzinha, só faltou a gente fazer aqui embaixo um sistema pra gente coletar as pedras, né? E a partir desse sistema a gente já conecta com uma fornalhazinha industrial. Vai conseguir transformar tudinho em pedra lisa. Mano, se eu soubesse, eu ia fazer esse buraco aqui. A gente não tinha tampado aquele buraco lá, Davi, que eu matei. Não entendi. Cheio de pedra aqui embaixo, só dando mais trabalho. Pô, fiz mó lugar aqui da hora. Tampei direitinho, mano. O cara depois quebra. Bem melhor. Olha só o buraquinho ajeitado. Só ficou faltando a gente colocar um pouco de água aqui atrás. Deu ter sede aqui no deserto. Eita, pega. Deixa comigo, Davi. Eu troquei de picareta. Peguei errado ainda. Ó. Danada. Ô, louco. Danada. Quem que é danada, velho? Somou santinho aqui. Danada. E aqui embaixo, velho, é só levar uma correnteza aqui, ó, pra esse cantinho, que depois todos os blocos que forem farmados nessa farm vão ser jogados pra esse ladinho. E, Vinicão, eu tava fazendo um teste, velho. Em um minuto essa farm gera 18 a 20 packs de pedregulho, você acredita? Pra que você quer isso, velho? Você não vai conseguir nem armazenar tanta coisa. Na moral mesmo, é muita coisa. Limpa o seu inventário e fica em pé aí. Deixa eu ver se é verdade, meu. Pera aí, pera aí. Que eu percebi que essa parte aqui não pode ser com a placa de pressão ainda. Porque você fez muito baixo aqui, ó. Tinha que ser mais um de profundidade pra dar certo na laje. Chega, Vinicão. Desliga essa bodega aí, velho. Não tá parando de vir pedra. Aqui embaixo não tem nem lugar pra armazenar as pedras e já vai dar lag, ó. Você é louco. Tem coisa demais da visão. 20 packs por minuto, você tá doido. Mano, agora se liga. Já até vi qual que é o meiozinho dessa farm. Eu quero começar fazendo a nossa fornalha industrial. Ela que vai ser responsável por pegar todas aquelas pedrinhas e assar tudo de uma vez. Boa. Quantas fornalhas você quer usar, Davizeira? Mano, dá pra gente usar umas 16. Eu acho que é um número interessante. E aqui, mano, eu já tô montando o sisteminha das fornalhas, Vinicão. Não tô nem explicando direitinho pro pessoal que todo mundo já deve estar acostumado no sisteminha dos fornis. Em cima a gente abastece com item, dos lados é o combustível e embaixo sai tudo que assou. Aí, ó. Já tá mais ou menos pronto, né, Davizão? Só tem que posicionar agora os trilhos. Você vai usar trilho, usar água. Não, a gente vai usar água aqui em cima. Mas antes de a gente mexer com isso, velho, a gente precisava montar o sisteminha pra deixar o combustível dessa fornalha infinito, velho. Ah, moleque. E ô, mano. Esse combustível é muito da hora, Davizeira. Mostra pro pessoal aí como é que vai ser. Pois é, Vinicão. Aliás, eu acho que todo mundo já tá familiarizado com esse sistema aqui. A gente já fez até um minigame utilizando o bugzão aqui, ó, de multiplicar tapete. Muito louco esse bug, né, Davizeira? Demais, velho. E o mais legal é que como o tapete queima na fornalha em forma de combustível, você pode usar isso aí, né, pra poder farmar bastante. Sim. Ô, velho, na moral, eu achei genial essa ideia, usar um bug de tapete, tá ligado? Eu acho que o tapete não queima nenhum item completo, Davizeira, mas contém vários, né? É, dá pra gente fazer um sistema que ele vai farmar, tipo, um milhão em vários segundos. Então, eu acho que vai dar conta de encher tudinho essas fornalhas. E olha só, pessoal, como ficou o sisteminha do combustível infinito. Muito massa olhando daqui de frente. E aqui atrás, vinição, eu até deixei uma alavanca, mano, pra gente ligar o sisteminha. É, mano, eu tô vendo aqui, Davizeira, você fez quatro e o sisteminha funciona muito rápido, então vai gerar muito combustível, né? Sim. Esse sistema aqui foi feito pelo Vinicius, pessoal. Vocês já devem ter visto lá no canal dele. E é muito doido, velho. Funciona muito bem, extremamente bem isso. É, no caso aqui, Davizeira, ele tá começando a abastecer esses da ponta primeiro, né? E depois, à medida que ele vai enchendo, a água vai passando pros outros, né? Como a gente tem dois funis aqui, ele precisa, basicamente, lotar tudo pra começar e ir abastecendo as próximas fornalhas, né, Vinícius? Exatamente, se você quiser até deixar ligado, faz mó barulho, né? Já, já a gente liga. Porque agora, mano, a gente vai precisar fazer as conexões, ó. Por exemplo, aqui em Simão, onde que tem essa água, eu preciso ligar com essa correnteza, por onde que vem as pedras, pedregulho. E, no caso aqui, vai abastecer todas as fornalhas com as pedras, né, de combostone, pra já virar a pedra normal depois. Pois é, Vinícius, essa parte é bem de boa, mano. E também eu vou aproveitar pra colocar um sistema de baú aqui, ó, desse lado, pra abastecer, caso a gente queira, pedregulho. E desse lado, pra abastecer todas as pedras lisas que forem cozinhadas, tá ligado? A gente deixa desse outro lado pra ficar bem organizado aqui. Mano, vai ficar muito doido, velho. Ah, beleza, Vinícius, já vou até começar aqui, ó, o sisteminha pra conectar os itens. É, o encanador vai trabalhar aí agora. Tempo hora. 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 Mano do céu, o projeto de hoje foi absurdo. Fizemos três farms em uma. Primeiro lá em cima, aquele gerador de pedregulho insano. Aqui embaixo a gente tem o gerador de combustível infinito. E com essas duas farms a gente consegue um gerador de pedra lisa apenas ativando uma alavanca, mano. Insano demais. Da viseira ficou muito bom e muito bem organizado, velho. Dá pra ver a farm de fundo funcionando e as fornalhas ao mesmo tempo. Tô doido pra ver isso funcionar mesmo, hein? Bora ver? Bora. E pessoal, antes de eu mostrar pra vocês, se puderem deixar o gostei e se inscrever no canal. Quem não é inscrito, eu ia agradecer muito, velho. Sim, mano. E toca o sininho aí pro YouTube te notificar, senão ele não notifica, não. Mas bora lá, Vinicão. Desse lado, eu já deixei umas alavancas onde que a gente pode controlar pra deixar essa farm funcionando ou não, ó. Essa primeira alavanca, a gente vai ligar a farm lá em cima, ó. As TNTs vão começar a vir e aqui embaixo o gerador de combustível já tá funcionando. Ah, no caso, quando você liga a TNT, já vai continuar aqui também botando fogo nas fornalhas, gerando pedra, né? Sim, eu acho que já vai ter chegado umas pedras aqui, Vinicão. Deixa eu até ver, ó. Ali, ó, viu? A primeira fornalha já tá funcionando, porque os pedregulhos já tão chegando aqui, ó. Segunda também. Cara, é muito da hora ver isso funcionar aqui da frente, Davizera. Olha que negócio legal, velho. E eu acho, como essa farm é bem rápido, já deve tá começando a chegar aqui desse lado as nossas primeiras pedras lisas. Aí, ó. Chegou. Aqui dá pra ver elas passando. Elas passam muito rápido aqui, ó. Davizera, agora me explica aqui. Tem uma outra alavanca, velho. E essa alavanca aqui, você vai fazer o que com ela? Ó, quando a gente ativa ela, galera, a gente vai estocar pedregulho. Eu sei que não há objetivo dessa vez, mas caso a gente queira, é só ativar essa alavanca, que ali em cima, a correnteza da água muda aqui pra direita, e todas as pedras que chegarem, elas não vão mais pra fornalha. Você pode até ver que parou de fabricar lá o estoque de combustível, né? É, ué. E aqui desse lado, a gente pode ver que já tá chegando pedregulho pra caramba, Vinicão. Caralho, essa farm é insana, mano. Gera muito pedregulho, velho. E o mais massa é que a gente controla tudo aqui, velho, com duas alavanquinhas. É, ficou muito bem feitinho, Davizão. Gostei demais do sisteminha aí, ficou legal pra caramba. E o mais da hora é a visão aqui, né? É, vê tudo funcionando, mano. E agora, pessoal, eu vou ter que deixar essa farm rolando por algumas horas, porque pra fazer a montanha gigante que eu falei pra vocês, a gente vai precisar encher todos esses baús aqui, e se pá, vão precisar de mais coisa ainda, viu, Vinicão? Com certeza, mano. Esses baús aí não dá nem pra fazer nem o pé da montanha, Davizão. É, vão precisar de um estoque insano. Mas pra gente fazer isso, eu vou deixar apenas pro nosso próximo episódio. Então, galera, não percam, porque provavelmente o próximo episódio de Craft Games, a gente vai construir a montanha insana. O protesto aí contra o cupim de montanha. É você mesmo, hein? Que isso, rapaz. É isso, Vinicão. Obrigado pela ajuda, mano. Tamo junto, Davizão. Espero vocês no nosso próximo vídeo, pessoal. É isso. Até a próxima. Fui! Falou, escambada!